Hoje vim me prostrar a teus pés Pra falar da minha gratidão Poderoso e santo tu és Um Deus digno de adoração Reconheço que sou tão carente Dependente de ti, meu Senhor Mas em mim tudo está diferente Depois que conheci teu amor Eu não posso ficar um instante sequer Sem a tua presença em meu ser Só em ti, meu Senhor Eu consigo encontrar Essa força que me faz viver Pra te adorar Te exaltar Confessar o que sinto por ti Pra te adorar Te exaltar É por isso que eu estou aqui Reconheço que sou tão carente Dependente de ti, meu Senhor Mas em mim tudo está diferente Depois que conheci teu amor Eu não posso ficar um instante sequer Sem a tua presença em meu ser Só em ti, meu Senhor Só em ti, meu Senhor Eu consigo encontrar Essa força que me faz viver Pra te adorar Pra te adorar Te exaltar Confessar o que sinto por ti Pra te adorar Te exaltar É por isso que eu estou aqui 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 Só que se incomoda em mim O que eu estou aqui